Chegou a hora, será que vai dar certo? Deu certo, chegou a hora da gente saber se a Maísa sai ou não do meu quarto secreto Por mim, ela continuaria lá, viu? Porque não vai pra que sofrer, não tem pra que sofrer, ela tá comendo muito bem Tá dormindo, tem ar-condicionado no meu camarim, tem um banheiro aí atrás dela, tá super feliz, ela quer o que na vida? Melhor do que isso, ela só tá triste porque não vai malhar, ela tá malhando Ô Maísa, você quer saber o resultado, minha filha? Vamos concentrar assim, meu filho Quer saber o resultado? Vamos mostrar o resultado da enquete Maísa, deve ficar aí dentro ou deve sair? Vamos lá, mostra aí o resultado, vamos ver Atenção, vamos ver o que o povo tá pensando, o que o povo tá dizendo Vai ser aqui na tela? Vai ser na tela? Como é, gente? Aí, ó, ó, será que Maísa deve, você acha que Maísa deve sair do quarto secreto? Hashtag sim, hashtag não E o povo, ah, foi pau a pau? Foi pau a pau Hashtag sim, hashtag não, ela sai ou não? Três, dois, um, valendo Ah, gente, foi pau a pau, mas 52 ganhou, então ela tem que sair, é? Vejo, o Ivo já tá providenciando ali a chave pra eu abrir, então Vejo, vocês querem tirar ela? Deixar ela lá, a boca de nós todos, ia ser uma resenha Olha a cara dela, tem biscoito, tem bolacha, tem tudo ali pra ela, minha gente, tem tudo Vejo, então eu vou ter que ir lá abrir Então vamos lá abrir, né? Vamos lá abrir Eu vou abrir a porta, só eu que fiquei com a chave Vou abrir essa porta pra ela sair Por mim ela dormia lá, ficava lá Então vamos comigo aqui, vamos abrir a porta Porque, meu amor Eu vou lhe dizer, viu? É babado É babado É babado E eu vou lhe contar, eu vou pegar aqui a chave Com minha produção, muito obrigado, já tá esterilizado Deixa ela mais um pouquinho, ó Ela não faz fã Ela come muito Não, ah Ah, é pra tirar porque ela come muito Ah, gastou muito Ah, gastou Eita Deixa ela lá um pouquinho, não quero tirar ela mais, não Vou tirar dessa, já eu tiro Ó, a enquete era, tiro ou não tiro? O povo voltou, foi pau a pau Mas disseram que era pra tirar ela Então vamos tirar ela, né? Porque quem manda aqui é vocês, lógico, né, gente? Nosso público que manda no nosso programa Então vamos abrir agora esse momento Porque ela ficou, ela dormiu aqui, viu, gente? Mas ela não foi maltratada, não, viu? Ela comeu bastante, gastou muito meu dinheiro Vamos liberar ela Será que vai? Ele chegou! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pega meu sapato! Ai, meu Deus! Calma! Meu amor, eu falei, eu saí Lá, eu tô aqui Calma aí Deixa eu logo isso Calma! Deixa eu logo isso Não quero Ai, gostou, mas peraí Você não foi maltratada, não Você dormiu bem, né? Dormir o colchão inflável é bom, gente Eu gosto Não foi massa? Foi massa Eu mesmo adorei Olha lá o quarto Meu camarim O maior que tem na TV Pajussara Só pra mim, viu, gente? Tem o camarim exclusivo aqui na casa Esse camarim aí todo é meu Didi! O que foi? Bote em Paula Bratio Como assim? Paula Bratio é meu Porque vai baixar a Paula Bratio em mim Bota, Didi! Pode botar a Paula Bratio Vou virar pra casa Bruno Ventura Você aguarde Por quê? Tô baixinha Que eu tirei até meu salto Você aguarde Porque você vai ter Você vai ter o seu de volta Você acha que não vai ter, não? Você acha que a galera Das redes sociais não vai me ajudar, não? Como o diretor Você acha que o diretor Boninho, Vitor Boninho Também não vai me ajudar, não? Você que zonda Também não vai me ajudar, não? Você vai ter o que você merece Aguarde Viu? Aguarde Porque eu acordei gostosa Eu acordei poderosa Mestre Sapo Eu tô passada O ferro BlackBerry Rapaz, eu tive que comer Nossa creme e caça Porque até a comida de Aninha Eu não pude comer Você ainda botar nenhum tempo Oh, faz o seguinte Vai trocar de roupa E vai... Eita, meu Deus Desculpa, amiga Mulher, me perdoe Você escorregou É porque esses vestidos Que vestido é esse, hein? Oh, vai trocar de roupa Ela escorregou Vai trocar de roupa Vai se inteirar pelo Big Brother Pra saber o que tá acontecendo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.